Música Eles trocam com... eu estava conversando com a Vera, né? Os deuses da natureza trocam muito com os deuses da arte. Música Eles trocam com... eu estava conversando com a Vera, né? Os deuses da natureza trocam muito com os deuses da arte. Música Fico muito emocionada quando eu lembro ele indo na minha sala e falar Denise, eu quero muito trabalhar com você, mas eu tenho certeza que eu preciso fazer o velho Chico. Música Então eu acho que é um encontro que ele tinha, tomara que os anjos do céu estejam recebendo ele com muita glória. Ele é um cara incrível. Música Ele não saia do lugar e não falava nada. Mas ele estava paralisado ou ele estava tentando sair do lugar? Foi muito estranho porque... Pra mim o natural seria fazer isso. Com o braço. Assim. Ele... Aparentava estar paralisado. Música 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 Quando isso me regiu, eu entendi que eu não podia ir lá. Porque eu tinha alguma coisa que... Que era maior do que aquilo que eu estava imaginando. Não era ele assustado. Eu não sei o que que era. Era uma coisa que eu não sabia o que que era. E era um desespero de... Eu vou e alguma coisa que dizia não vai. Música 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 Música